TENÇÃO TENÇÃO A BORADA TENÇÃO CHAMA A MINHA MULHER TENÇÃO CHAMA A MINHA MULHER TENÇÃO 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 Este policial mostra as armas do crime, revólveres calibre .38 e agradece o apoio da imprensa. Ele ficou questionando a presença da imprensa, que o trabalho de vocês é muito importante também, entendeu? E o momento que a Rotam chegou, eu usei esse argumento também para ele se entregar. Porque existe esse argumento da força da Rotam, entendeu? Então eu disse para ele que eu não ia mais negociar com ele, que eu ia me retirar. Ele disse que não, não queria negociar com o pessoal da Rotam, queria entregar para nós, ia se encostar para o muro e ia se entregar, correto? Então, o que acontece? Ele se entregou, as armas estão aqui, está tudo dominado. Demorou quanto tempo, Sérgio? Isso demorou menos de 25 minutos. Na seccional da cremação, os acusados Diogo Patrick, 18 anos, Ellen Cristiane Barbosa, 31 e Michele Monteiro, 28, contaram que não queriam matar o casal de namorados. Só queriam o dinheiro para sustentar a família. Minha filha, minha filha estava doente, estava necessitando, mas ninguém ia roubar ninguém, não. As vítimas sofreram ameaças, desde a Pariquis com a Padre Eutíquio até a rua Fernando Guilhom, bairro do Jurunas. O sargento conta que, através de denúncia anônima, a polícia conseguiu chegar aos assaltantes. Via CIOPE, eles acionaram uma viatura da 4ª Zepol, que é subordinada a gente. O cabo, de imediato, o cabo Sarmento, deu apoio na situação e viu que se tratava de um assalto com refém. Eles queriam, provavelmente, depenar as vítimas dentro do carro ou fazer outros assaltos no carro. Alguma coisa desse tipo ele ia fazer. Os acusados foram aldoados em flagrante e ficarão em poder da justiça. Esses trilhos já vêm há muito tempo fazendo assalto. Eles ficam na fronte das lojas, na porta de comércio, onde as pessoas vão fazer compras na noite, com a loja de conveniência. Nós andamos de olho. Tanto que a 4ª Zepol já tinha os policiais próximos dessas firmas. Tanto que a 4ª Zepol já tinha os policiais próximos dessas firmas.